O mês de outubro é um mês em alusão ao câncer de mama. A gente aproveita também para fazer um mês dedicado às mulheres para a prevenção de outras doenças, mas é o câncer de mama, que nós sabemos que é uma das doenças que mais mata, é o câncer de mama. E a mama na mulher, além de uma parte importante, que é amamentar o filho, também faz parte da estética feminina, faz parte do autocuidado da mulher. Bom, e é importante a gente falar desse autoexame que você mencionou. A mulher pode realizar isso em casa, através de orientações, né, Alessandra? Exatamente. Já há alguns anos, a OMS relata que o rastreio do toque não é mais alvo principal para detectar o câncer de mama, e sim a mamografia, que é o exame necessário. Mas nós podemos também realizar essa prevenção em casa, porque às vezes a mulher não tem tempo de ir consultar, então pode ser feito durante o banho, sentada, tomando banho, simplesmente erguer uma mão, colocar na cabeça, e com a outra mão, pau-pau o seio, pau-pau o seio todo com a mão firme. Depois, troca a mão. E eu sempre falo para as mulheres, mas pau-pau, o que você tem que procurar? Então, coloca na cabeça como se você estivesse tentando encontrar um carocinho de arroz, um carocinho de feijão. Porque o nosso seio é cheio de glândulas mamárias, e às vezes confunde a mulher. E também é importante dizer que o exame das mamas deve ser feito 10 dias depois da menstruação. Porque quando nós vamos menstruar, o nosso seio fica maior, fica dolorido, as glândulas, elas ficam maiores, aí pode ter uma confusão. E achar que é um nódulo, a mulher já fica desesperada, e não é simplesmente por causa da questão hormonal da menstruação. Mas o toque é fácil. Se você tem alguma dificuldade de fazer o toque, ah, eu não consigo fazer, eu tenho dificuldade, vem na unidade de saúde, que a gente faz o toque para você. É fácil. A enfermeira pode fazer, o médico da unidade também pode fazer, se a mulher tem essa dúvida. Porque alguns acham difícil, principalmente quem tem a mama maior, a mama grande. O nosso corpo, eu costumo dizer, que também é templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se palpar, a gente precisa se tocar, para saber se a pele está diferente, está mais rígida, está sensível, se está áspera. Isso não só na mama, mas no corpo todinho. Então, encontrou o bico do peito mais enrijecido, duro, a mama sensível, ou uma glândula maior, que você não sabe o que é, vá até o médico. Nem sempre é câncer, mas às vezes a gente já pode fazer essa detecção no início, sem precisar, depois retirar a mama e passar para aquele tratamento doloroso, que a gente já sabe como que funciona.